Vamos lá. Número 7. Essa questão número 7, eu considero a mais tranquila de ser feita, desde que vocês lembrem que probabilidade é o quê? Casos favoráveis, o que está a meu favor, o que vai dar certo, sobre todos os casos. Vamos relembrar a moeda. Quantos casos tem na moeda possíveis? 2. Se você escolher par, então você só tem um caso possível, de 2. Então é 1 sobre 2. Vamos lá. Quantos números tem nessa cartela de mim? 24. 11 são par e 13 são limpa. Para a gente poder responder a número A, primeiro a gente tem que responder a letra B. A letra B quer saber qual é a fração que representa, qual é a probabilidade de sair um número par. Se a gente sabe que o nosso caso favoráveis são 11, e o nosso total é 24, nós temos a fração que de 24 bolinhas que saírem, 11 serão par. E agora da ímpar? Seria o quê? 13 sobre 24. Então, quer dizer, de 24 bolas, a probabilidade de sair 13. Então, quem tem a maior probabilidade de sair? Isso aí. Se eles têm denominadores iguais, basta a gente olhar para o numerador. Quem tem o maior numerador? Esse aqui. Então, a probabilidade desse aqui sair é maior. Então, a maior probabilidade de sair um número impar. Então, a maior probabilidade de sair 13. Então, a maior probabilidade de sair 13. Obrigado.